Bom dia, meus amores. Bom dia não, é boa tarde, mas eu tô dando um bom dia aqui pra vocês. Eu comecei um vídeo aqui, que eu tava lá em casa, fazendo as coisas lá, e eu vi gente batendo lá, fui lá na câmera ver, é a mulher com o marido que veio cá na minha porta. Aí eu vi, aí eu tava olhando a câmera, nesse minuto, eu voltei a câmera e deu pra me ver. A mulher que bateu lá. Assim que você liga, mostra quem bateu. Aí atualiza, né? Aí escuta essa. Eu vi ela descer, ela desceu ali pra baixo. Ela desceu ali pra baixo, eu tô aqui, ó, na esquina, no rodo aqui, ó. Aqui é o rodo, aqui do Solaris, ó. Aqui é um lugar que dá pra pessoa fazer contorno aqui com o carro, ó. Quando o ônibus não vai lá na rua de cima, ó, ele pega, faz o contorno aqui nessa, nesse pedaço aqui. Eu vou ficar aqui esperando, que eu vou esperar ela subir. Olha só, meus amores, que eu tô vendo aqui, tá vendo esse gatinho amarelinho, ó? É um dos gatos que tá doente aí. O dono é dessa casa aí, acho que tá atrapando ele. Mas ele tá ruim ainda, olha aí. Como é que ele tá machucado ainda, tadinho? Tá com o lado do rosto todo machucado. A ferida dele já tá sarando. A ferida dele tá sarando, mas tá com o rosto, o lado todo machucado do rosto. Tava pior, agora tá melhorando. Ele tá querendo coçar no lugar que tá machucado. Meu Deus, misericórdia. Eu vou aqui ficar esperando que essa mulher vai subir. Ela tá lá embaixo, lá pra perto da creche ali, ó. Ela vai subir. Com certeza o vizinho falou que eu tô em casa. A Déia tá pensando se eu não quer receber, né? Não quer receber, mas eu vou lá pra ver. Vou descendo devagar, que eu tenho que ir ali no armazém mesmo, eu saí. Vi ela descendo, já vejo, só encontro ela por aqui. Aqui tinha um monte de mudinha de planta dessa aqui, ó. Ah, tá. Pode ser que a outra tava aqui, ó, e morreu. Parece até de plástico, né? Mas que a outra é uma grandona, saiu. Morreu as folhas mortinhas aí do lado. Só que ela pega com a folhinha. Eu vou descendo devagar. Que eu vou ver que eu vou ver ela ali. Tem algumas coisas. Eu aproveito que eu vou descer. Que eu vou ali no armazém. E já pego ela por ali. A gente, às vezes, vê cada coisa. Tem cada coisa que a gente vê. Só Jesus. Ué, o carro de asfalto subiu aqui pra reformar. Pra reformar essa rua. Mas parece que botou só asfalto em algum buraquinho que eles viram faltando. Não botou em tudo, não. Aí, ó. Tô pensando que eles vão... O cara falou que eles iam asfaltar a rua toda de lá de baixo até aqui em cima. Parece que tá tapando só um buraquinho. Eu vou na casa da Dagmar ali. Vou ficar ali um bocadinho. Aí, daqui a pouco, eu volto e subo. Aí, ó. Fizeram só nesse pedacinho aí, ó. Tá vendo? Meus amores, parece que o ser humano tá ficando, assim, nervoso, agitado demais. Encontrei com eles. Eu ia até gravando. Eu ia até gravando. Aí o homem pediu pra desligar a câmera. Pra desligar a câmera. Ele veio falando, sacudindo a mão. Faltando um pouco, botar a mão, o dedo na minha cara. Eu falei assim, ó moço. Eu só falo com respeito e não boto o dedo na minha cara. Não vou ter que dar uma releixada. Ele falou, o que que é isso? Eu peguei. Mas fiquei. Mas tive que dar uma. Tive que dar uma chega pra lá, né? Tive que mostrar também que, ué. Tem que manter o... Que a mulher dele tava errada de botar o bicho. Fazer necessidade no jardim. Mas aí eu fui. Eu fui relevando. Fui ele relevando. Mas, meus amores do céu. Sabe quando a pessoa não entende? As pessoas não entendem as coisas. Falei, com tanto lugar, a mesma coisa eu pegasse meu cachorro aqui em casa. Saísse daqui e botasse ele pra fazer xixi no seu portão. Ou no seu jardim. Você não ia gostar também. Aí eu falei assim, mas... Tudo bem, já passou. É só mesmo. Só falei assim, pra não botar mais beleza. Porque aí acaba estrada as plantas da gente, é tudo. Aí ele... A mulher, não sei de que jeito que ela falou com o homem. Ela falou que ela mandou um homem com a minha vinha aqui. Com a minha da pula aqui, né? Aí eu falei assim, tá bom então. Tá bom então. Na hora que eu vim... Inverte, porque eu não tô falando nada demais. Só pedi pra não botar o cachorro fazer sujeira ali no jardim. Porque ficava difícil pra mim. Tá matando as plantas todo dia. Tudo amassado. Eu já fiz vídeo pra vocês ali. Com o troço tudo amassado. Pra mim, pra mim, não foi nem que cachorro tava dormindo. Que cachorro pegava e ia ali fazer sujeira, tudo. Mexia na terra. Eu falei, deve estar dormindo. Eu lembro que eu fiz o vídeo falando do cachorro. Deve estar dormindo aí. Bem que eu vi um ali. Eu vi, mas não era dela não. Eu vi um cachorro ali. Mas o dela também já tava. Eu só não entendi com tanto espaço. Eu tinha que ser ali pra fazer as necessidades. Então, o homem veio falando. Eu ia gravar um bocadinho. Ia gravar de longe assim um bocadinho. Não ia gravar a pessoa pra ficar ruim. Mas aí, o homem, quando ele tava vindo de longe, eu falei, eles vindo lá. Eles lá vindo. Eu fui descendo. Disse até quase ali na quadra. Aí eu vi, eles liguei a câmera falando que ele tava vindo. Mas liguei de longe. Parece que ele já tava percebendo já. E o homem pediu pra não gravar eles, não. Falei, é claro. Quando eu ia botar a imagem deles. Tava de longe. Não dava pra ver direito. Mas eles tava vindo. Falei com eles. Conversei. Aí, por fim. Depois de tanto... De tanta conversa ali. Graças a Deus, ficou tudo bem. Eu falei com ele. É só pra não fazerem... Eu lembro, olha só. Com mulher, os outros parecem que querem fazer as coisas diferentes. Gente, eu lembro uma vez, eu cheguei a falar com vocês, que o Tonho viu pela câmera. Quando o Tonho tava em casa, ele viu pela câmera, um homem botando o cachorro pra fazer xixi. Nem na porta, nem na garagem. Nem na porta. O cachorro fez cocô e tudo. O Tonho foi lá. Foi lá e falou que é conhecido dele e tudo. O Tonho já mora aí, já desde criança pra trás. Mas o Tonho pegou, foi lá e pediu. Falou pra ele pra não fazer, não. Pra não deixar eu fazer pro cachorro não fazer. Com necessidade. No portão, não. Aí o rapaz falou com ele assim. Ah, não sabia que era você que morava lá. Mas não pode fazer nem com ele, nem com ninguém, né? Não pode só porque conhece. Não vou fazer aqui. Aqui eu vou fazer porque eu não conheço. Vou fazer. Botar o cachorro pra ele. Não pode. Mas resolveu tudo. Ainda bem que resolveu. Foi e morreu. Falei, não morreu. Vou ver de uma vez. Eu tinha que ir no armazém lá mesmo. Aí eu aproveitei. Falei, estou indo pra lá. Qualquer coisa eu já paro. Ele quer falar comigo mesmo? Eu já paro. Aí parou. O homem no próprio princípio assim. Veio meio bravinho. Depois ele foi acalmando. Foi acalmando. Quer dizer, uma coisa simples. E se a gente não tiver paciência pra falar com as pessoas. Mesmo você tendo razão, se você não tiver paciência, mocidão, sabedoria pra falar com a pessoa, a pessoa ainda pode acontecer uma coisa ruim. A pessoa ainda te atacar ainda. Por estar errado ainda. Então por isso que tem que ir com cuidado. Conversar. Coisa. Mas na hora que eu vi ele sacudindo a mão pra lá e pra cá. Eu falei, é moço. Não era nem motivo daquilo. Eu falei, ué. Não é nem motivo de querer ficar nervoso. Não é ficar nervoso. Estou errado. A gente quando está errado, a gente pede. A gente pede desculpa. Não vai acontecer mais que eu acho que não devia. Nem precisar pedir desculpa. Porque foi uma coisa chata de botar. Eu não colocaria. Meu animal que fazia as coisas no jardim dos outros. Sai daí, Betovo. Fazia as coisas. Não deixaria, não. Meus amor, agora eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês uma receitinha no final do vídeo. Uma coisa fácil. Facinha. Tão fácil. Que eu vou fazer assim em pouco tempo. O único tempo que demora é o tempo que vai pro congelador. Mas eu já gravei essa receita pra vocês. E a sobremesa tá aqui. Na geladeira já. Já as horas certinha. Pra mim, só desenformar ali pra vocês. E mostrar como é fácil fazer uma sobremesa. Sobremesa muito facinha mesmo. Rapidinho. Poucos minutos você faz. Você pode fazer até... É... Antes de sair pro trabalho. Você prepara ali. Quando você chegar de noite. Você pode comer. É... Vocês vão ver aí a receita. Vocês vão amar. Muito prático e fácil. Tá? Então vamos lá pra receita. Agora eu vou ensinar pra você. Que às vezes tá sozinha em casa. Quer comer uma sobremesa. Não quer pagar caro. Ama banana. Ama chocolate. Facinha sobremesa. Gente. Você vai amassar duas bananas num prato. Tá? Aqui eu botei uma e meia. Por quê? Porque essa banana aqui. Olha. É muito grande. Então eu botei uma e meia. Pra corresponder a duas bananas. E ela tá bem madurinha. Pode ver que ela tá amarelinha. Então ela tá docinha. Aí você vai comprar. Você vai amassar toda ela com garfo. Você vai comprar. Uma barra de chocolate meio amargo. Pode ser essa embalagem aqui. Com 80 gramas mesmo. Tá vendo? Comprei essa aqui. Meio amargo. Eu sei que o pessoal, a maioria dos brasileiros, ama chocolate. Não só os brasileiros, né? Então eu resolvi passar essa receitinha aqui no canal pra vocês. Tá? Essa banana aqui, gente, ela pode ser passada no processador. Mas eu acho assim, a receita pequena. Eu falei, ah não. Um sujão processador grande. Pra fazer uma receita tão facinha. Então eu resolvi amassar com garfo aqui, ó. Ela amassa do mesmo jeito que fica amassada no processador. Daí você vai passar com a tigelinha. É muito rápida de fazer. Tá? Fazer, você faz rápido. Se você já sabe que já gosta de depois do almoço comer uma sobremesa. Já faz antes de sair pro trabalho. Depois já deixa lá no congelador. Durante três horas. Aí você vai pegar essa barrinha de chocolate que eu mostrei pra vocês aí. Você vai derreter ela no banho-maria, igual eu fiz aqui, tá vendo? E vai colocar junto com a sabanuba. Tá? Você vai colocar e vai misturar. Vai misturar rápido, senão esfria. Você vai misturar aqui, bem misturadinho. É tão fácil, gente. Tão fácil. Olha aí. É só isso aqui. É só isso, ó. Achou fácil ou não? Não vou dizer que até criança faz. Eu não tenho forminha. O que que eu fiz? Peguei minha omeleteira. Untei com óleo aqui, ó. Tá vendo? Untei com óleo ela. E vou colocar nessas duas partes aqui. Ela é bem fundinha aqui, essa omeleteira, tá? Vamos ver se dá os dois. Acredito que vai dar certinho, né? Funda. Ó. Deu certinho, continha aqui na forminha dessa omeleteira aqui, ó. Eu untei. Ih, deu continha. Tá vendo? E vou levar pra congelar durante três horas no congelador. Já untadinha aqui. Ainda posso tapar ainda, ó. Vai pro congelador durante três horas. Aí, meus amor. Já levou três horas lá no freezer. Agora, eu tô desenformando aqui, ó. Vou virar aqui. Ou pode deixar assim. Ou pode deixar assim. Ou você pode virar de bruxo. Você que sabe. Eu peguei essa espátula aqui, tá vendo? Pra me desenformar aqui. Como vocês sabem, essa aqui é uma omeleteira. Então, eu coloquei assim, ó. Eu achei bem mais fácil. Essa espátula aqui, ó. Essa espátula aqui não vai cortar nenhuma omeleteira. Eu achei bem mais fácil pra tirar. Ó. Saiu, ó. Esse aqui eu vou botar virado assim pra baixo. Eu tô doida pra vocês verem como que ele fica bonito. Essa sobrinhosa. E antes de eu fazer... Vocês sabem que eu não tenho aqui, né? Eu ralei. Eu tirei um pedacinho do chocolate. E rastei. A própria barra de chocolate que eu botei, eu ralei, ó. Um pedacinho. É bom quando você rala, que fica mais grossinho. A própria barrinha eu tirei um pedacinho. Olha que linda a sobremesa, gente. Olha aí. Dois ingredientes maravilhosos. Olha isso. Gostaram da sobremesa? Agora eu vou tirar um pedaço aqui, ó. Ó. Olha aqui, gente, ó. E ela, olha ali. Olha isso. Que delícia. Se você quiser, você pode até fazer uma caldinha. Olha que bonito. Hum. Grande, tá? Sua forminha é bem grandinha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita aí. Uma delícia. Hum. Delícia de mais da conta. E outra coisa. É só a banana e o chocolate derretido no banho-maria. Olha que lindo. Um beijo pra vocês aí. Até a próxima receita, meus amores. Quem gostou? Quem gostou, dá joinha, compartilha. Olha que beleza. Beijo, meus amores. Beijo. Tchau. 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 Tchau.